Música Bem-vindos à aula de número 5 do curso de métodos inferenciais em pesquisas legislativas. Nesta aula nós veremos a aplicação do conceito de probabilidade nas nossas distribuições de frequências e como um histograma evolui para uma curva contínua chamada função de densidade de probabilidade, a partir da qual nós podemos calcular probabilidades por meio do cálculo da área sobre a curva. Vamos começar por alguns conceitos. Experimento aleatório é aquele experimento que quando repetido em iguais condições pode fornecer resultados diferentes que são explicados ao acaso. Por exemplo, o lançamento de um dado. Cada vez que eu lanço o dado, eu posso ter um resultado diferente desse lançamento. E o que explica esse resultado é o acaso. Ele é um resultado aleatório. A menos que o dado seja viciado, mas não é o que nós vamos tratar aqui. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. No caso do lançamento de dado, os resultados possíveis são os números das faces. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E o conjunto desses resultados é o que define o espaço amostral desse experimento aleatório. E um evento é o conjunto de resultados de um experimento. Ele é um subconjunto do espaço amostral. Então, o evento de lançamento de um dado me dará o resultado de uma das faces. Ele é um subconjunto de todas as possibilidades do espaço amostral desse experimento aleatório. Então, probabilidade é definida como a razão entre o tamanho do evento e o tamanho do espaço amostral. No caso, o tamanho do evento de um lançamento de um dado, ele é 1. Porque um lançamento de um dado vai me retornar um único valor. Sobre o tamanho do espaço amostral. O espaço amostral é constituído por seis números. Então, o tamanho é 6. A probabilidade, ao lançar um dado, de cair qualquer uma dessas faces é de 1 sexto. Agora, considere o seguinte. Um novo experimento aleatório no qual eu tenho aqui um pacote e dentro dele diversos papéis com nome e idade dos alunos de metas inferenciais. E vamos considerar que nós temos 100 alunos. Bom, cada vez que eu colocar a minha mão aqui dentro do sapo, para pegar um papel, eu vou pegar um aluno individualmente, ao acaso. Então, é um experimento aleatório. Se é um experimento aleatório, eu posso calcular a probabilidade deste evento de pegar um papel de um respectivo aluno dentro desse saco. Suponha que a distribuição das idades dos alunos dentro desse saco é regida por este histograma. Se é regida por um histograma, eu tenho uma distribuição de frequências. E, a partir de uma distribuição de frequências, eu posso calcular probabilidades. Por exemplo, qual seria a probabilidade de eu retirar deste saco um aluno que tivesse idade entre 30 e 50 anos? Bom, qual é o tamanho do evento? O tamanho do meu evento é dado, então, pela soma da quantidade de alunos nesta faixa. Que é o meu experimento aleatório. Alunos com idade entre 30 e 50. Lembrando que o total de alunos é 100, então, a minha probabilidade... A minha probabilidade seria dada pela relação entre o tamanho do evento, 50, sobre o tamanho do espaço amostral, 100. Ou seja, aqui seria de 50%. Uma outra forma de calcular a probabilidade é definindo o tamanho do evento e o tamanho do espaço amostral por meio de suas respectivas áreas. Então, qual seria a área respectiva ao tamanho do evento? É formado por duas barras, ou seja, dois retângulos, cuja área se dá pela base vezes a altura. Então, 10 vezes 20, mais base vezes altura. 10 vezes 30. Esse seria o tamanho do evento. E o tamanho do espaço amostral? O tamanho do espaço amostral, da mesma forma. Base vezes altura, 10 vezes 5, mais 10 vezes 10, mais 10 vezes 20, e assim por diante. Se fizéssemos o cálculo destas áreas, da razão destas áreas, aqui representada, o tamanho do espaço amostral, tamanho do evento, sobre o tamanho do espaço amostral, encontraríamos o mesmo valor de meio ou 50%. Então, para qualquer distribuição de frequências, como um histograma, é possível calcular a probabilidade de ocorrência dos eventos definidos por uma variável aleatória. Aí isso dá-se o nome de distribuição de probabilidades. E no caso discreto, que é o caso em que temos um número finito de elementos no nosso conjunto, a distribuição de probabilidades é chamada função de massa ou função de probabilidade, definida pela frequência relativa de uma determinada variável, que nós comumente encontramos em tabelas de frequência. Um exemplo é esta tabela de frequências, em que nós temos o quantitativo de sessões eleitorais, em que ocorreram, neste caso, de 1 a 10 votos nulos, ou seja, a quantidade de votos nulos, um intervalo dessa quantidade, e o quantitativo de sessões eleitorais, em que aquela quantidade ou aquele intervalo aconteceu. Olhando a nossa frequência relativa, nós encontramos, então, a nossa distribuição de probabilidades. Interpretando esse dado, de 1 a 10 votos nulos, esse fenômeno, ou este evento, aconteceu em 29.442 sessões eleitorais, lá no estado do Paraná, o que correspondeu a 61%. Ou seja, a probabilidade de acontecer de 1 a 10 votos nulos nas sessões eleitorais do Paraná, é de 61%, aproximadamente. Aqui nós temos um outro exemplo, da distribuição de probabilidades, representada no histograma. O meu histograma, ele tem aqui os números absolutos, das frequências que acontecem em cada uma dessas barras, mas também temos representadas aqui as frequências relativas em cada uma das barras. E a frequência relativa é exatamente a probabilidade daquele evento definido em cada uma das barras. Então, esta, por exemplo, esta barra aqui. Esta barra aqui se encontra entre 30 e 35, o que? A idade dos candidatos do Paraná nas eleições de 2012. A idade, o evento que corresponde à idade entre 30 e 35 anos tem uma probabilidade de aproximadamente 9,6%. Aqui o histograma me traz, então, a distribuição de probabilidades representada por suas frequências relativas sobre cada uma dessas barras. Vamos voltar ao exemplo dos alunos de métodos inferenciais. Imagine que nós dividíssemos esta barra central ao meio. Em outras palavras, que o meu intervalo de classe passasse de tamanho 10 a tamanho 5. Se em cada um desses lados eu tivesse o mesmo quantitativo de elementos, eu passaria a ter aqui 15 elementos, que é metade do tamanho original. E, então, eu teria duas barras iguais de mesmo tamanho, cada uma com 15 elementos. Em geral, não é assim que acontece. As distribuições não são idênticas, especialmente quando eu tenho um número muito pequeno de elementos, que, nesse caso aqui, são 100 alunos. Bom, a distribuição real deste exemplo ficou assim. Vejam que as barras não têm o mesmo tamanho, mas a soma dessas novas barras é igual ao quantitativo da barra anterior. esta relação se mantém em todas as barras. Imaginem que eu continue dividindo esses intervalos de classe pela metade. Olha o que acontece com a nossa distribuição. Observem agora que existem alguns intervalos, como estes aqui, que eu estou destacando, que não têm mais elementos. Por quê? Eu permaneço com 100 alunos, eu estou dividindo cada vez mais o intervalo de classe e alguns deles deixam de ter representantes para serem preenchidos. E assim sucessivamente, se eu continuar dividindo, esse fenômeno se repete com ainda maior intensidade. Observem que, a cada nova divisão, novos espaços sem preenchimento aparecem. Imaginando esse mesmo fenômeno no exemplo das idades dos candidatos, verifiquem o que acontece. Quando o meu intervalo de classe era tamanho 5, eu tenho um histograma cujos degraus dessas escadinhas são bem largos e destacados. Na medida em que eu diminuo esse intervalo de classe, os degraus vão ficando menores e eu passo a ganhar um contorno mais continuado ou mais suave e aqui o intervalo de classe é ainda menor, a curva cada vez mais vai achatando em relação à primeira porque os elementos vão se distribuindo nesses intervalos cada vez menores e o contorno vai ficando cada vez mais suave, cada vez mais contínuo. e como a minha representação de idades em geral é feita por números inteiros ninguém diz eu tenho 49 anos e meio não nós sempre nos reportamos as nossas idades por números inteiros esse intervalo de classe para o caso da idade seria o menor possível não faria sentido temos intervalos de classe para o caso da idade menores do que 1 mas imagine que fosse possível que na nossa cultura nós tivéssemos o costume de reportar as nossas idades com uma casa decimal e aí faria sentido eu dizer que tenho 49 anos e meio ora imagine que nessa situação eu quisesse ter intervalos de classe com precisão de uma casa decimal então eu teria que dividir um intervalo de classe original de tamanho 1 por exemplo de 0 a 1 em 10 novas partes se eu desejasse ter intervalos de classe com precisão de uma casa decimal este fenômeno de dividir em 10 novas partes ou um intervalo de classe em 10 novos intervalos de classe levaria a um efeito ainda mais espalhado deste exemplo que vimos para o caso dos alunos de métodos inferenciais olha só se neste caso dividíssemos ainda mais cada um desses intervalos em 10 partes olha o que aconteceria e quanto mais eu dividisse eu vou dar um zoom aqui só para vocês verem um pouco maior essas relações entre as barras laranjas e as barras pretas quanto quanto mais eu dividisse esses intervalos de classe mais eu teria o efeito de abrir buracos nesse meu histograma porque o meu número de alunos se mantém o mesmo e eu não teria alunos suficientes para preencher cada um desses intervalos que estão ficando cada vez menores mas imagine agora a situação em que eu tivesse um conjunto tal que na medida em que os meus intervalos de classe fossem diminuindo apareceriam novos números capazes de preencher esses buracos ou essas lacunas que iam sendo geradas na medida em que o meu intervalo de classe se tornasse menor mas esse preenchimento se daria de forma a respeitar a tendência original daquela distribuição com intervalos de classes maiores então olha o que aconteceria neste exemplo aqui com intervalo de classe 5 os degraus bem destacados depois intervalo de classe 3 os degraus vão ficando cada vez menores e eu continuo dividindo e cada vez que eu divido aparecem novos números que preenchem aqueles espaços preenchem os espaços e não deixam lacunas os degraus vão ficando cada vez menores até o momento em que esses degraus quase que desaparecem e formam um contorno bem suave uma curva contínua esse conjunto hipotético é chamado conjunto dos números reais que tem infinitos elementos em toda a sua extensão e também tem infinitos elementos entre quaisquer dois números dentro desse conjunto ou seja qualquer intervalo possui também infinitos elementos dessa forma sempre que o intervalo de classe se torna cada vez menor esse conjunto proverá infinitos elementos para preencher aquelas lacunas de forma a manter a tendência original da curva e com isso os meus as barras dos meus histogramas tendem a uma linha ou seja o intervalo de classe se reduz a um único ponto acontece que a probabilidade de um único ponto um espaço amostral que tem infinitos elementos que é o conjunto dos números reais ela tende a zero ou seja ela é desprezível mas isso não quer dizer que a probabilidade de todos os eventos do espaço amostral é igual a zero imagine um espaço amostral que vai de menos infinito até mais infinito existem regiões desse espaço amostral em que as frequências ou probabilidades dos eventos são maiores que é exatamente aonde os dados estão distribuídos onde existe a maior densidade dos dados ou eventos acontecendo por isso essa curva contínua é chamada função de densidade de probabilidade onde este ponto é o que denominamos densidade de probabilidade a densidade de probabilidade é o limite da frequência relativa na medida em que o meu quantitativo de elementos tende a infinito aumenta aumenta muito então curvas de densidade de probabilidade ou função de densidade de probabilidade elas podem ser entendidas como a extensão natural de um histograma ou a forma limite admitindo-se que o intervalo de classe tende a zero e que a quantidade de dados tende a infinito essas curvas de densidade de probabilidade em geral podem ser representadas por funções matemáticas e a curva normal é representada por esta função matemática na qual uma curva normal é completamente definida por dois parâmetros por dois parâmetros do conjunto o desvio padrão e a média na medida em que não faz mais sentido o cálculo da probabilidade num ponto agora eu preciso mensurar o tamanho dos meus eventos por área como nós vimos que era possível fazer nos histogramas mas como calcular a área de um determinado evento determinado sobre a curva de densidade de probabilidade no caso a curva normal bom nós teríamos que recorrer a um recurso matemático chamado integração eu precisaria integrar a minha curva contínua de densidade de probabilidade entre os pontos que definem aquele evento o ponto inicial e o ponto final a boa notícia é que para fazer essa integração eu não preciso agora aprender a disciplina de cálculo 1 que trata desse assunto porque a nossa ferramenta computacional dispõe de funções de programação que nos permitem integrar ou em outras palavras calcular a área sob a curva entre dois pontos definidos e é importante também lembrar que a área sob a curva de densidade de probabilidade a área total é 1 porque a curva de densidade de probabilidade ela agrupa ou congrega todos os possíveis eventos daquela variável aleatória representada por esta função de densidade se eu tenho aqui todos os eventos possíveis a área total nada mais é do que todo o espaço amostral dividido por ele mesmo que é igual a 1 ou 100% na prática nós sempre teremos um conjunto finito de dados ainda que trabalhemos com uma grande quantidade de dados na ordem dos milhões mas se um determinado conjunto de dados tem uma distribuição normal e nós podemos testar isso então a partir do momento em que eu determinar os parâmetros deste meu conjunto desta minha distribuição eu posso jogar na definição da minha função de densidade de probabilidade e traçar a curva de densidade de probabilidade a partir da qual eu consigo mensurar eventos dentro dessa distribuição da minha variável aleatória neste exemplo a idade dos candidatos às eleições no Paraná e o evento de encontrar um candidato entre 30 e 50 anos a minha ferramenta computacional calculou isso e encontrou 59% hoje em dia nós podemos usar computadores para calcular essas integrais mas antigamente não existiam as ferramentas computacionais para isso então qual era o recurso utilizado os matemáticos e estatísticos da época desenvolveram tabelas de integrais para as distribuições mais comuns que é uma tabela de integral imagine este conjunto de dados com distribuição normal para o qual nós estimamos os parâmetros do conjunto média e desvio padrão a partir disso eu posso jogar esses parâmetros na curva de densidade de probabilidade e então calcular as áreas à direita e à esquerda de qualquer elemento sob esta curva por exemplo para o elemento 485 a área à direita é aproximadamente 0,96 e a área à esquerda aproximadamente 0,03 e para cada elemento então eu vou anotando a área à esquerda a área à direita e vou construindo a minha tabela segundo o caso o elemento 490 a área à esquerda é 0,10 e a direita 0,89 e assim por diante para cada elemento efetuo o cálculo das áreas e construo uma tabela de integrais com áreas à esquerda e áreas à direita agora imagine que eu desejasse estimar a probabilidade de um evento situado no intervalo que vai de 490 a 510 bom vamos visualizar essa situação entre 490 e 510 olhando nesta figura à esquerda eu percebo que a área que eu preciso calcular é essa que se encontra nesta região da curva ok mas como eu calculo esta área a partir da minha tabela de integrais um olhar mais atento me permite ver que aquela área desejada é exatamente a área à direita do ponto 490 menos a área à direita do ponto 510 que eu tenho aqui calculada a área à direita ao ponto 490 é 0,89 e a área à direita do ponto 510 eu tenho calculada como 0,10 ou seja subtraindo-se a área à direita do primeiro ponto da área à direita do segundo ponto a área à direita do primeiro ponto da área à direita do segundo ponto eu tenho a probabilidade do evento desejado correspondente ao intervalo de 490 a 510 que é de aproximadamente 0,78 bom as tabelas integrais parecem ter resolvido o problema da integração e do cálculo das áreas sobre as curvas de densidade e probabilidade mas a cada nova pesquisa eu posso me deparar com conjuntos de dados cujos parâmetros são diferentes em cada conjunto isso significaria que eu teria que ter uma tabela de integrais para cada novo conjunto com parâmetros distintos essa situação me daria infinitas possibilidades então como os matemáticos resolveram isso? criando uma tabela de integrais para uma única distribuição de probabilidades com características específicas uma em que a média seja zero e o desvio padrão igual a 1 ao que foi denominado curva normal padrão vejam a transição aqui da curva normal para a curva normal padrão situação em que a média é zero então ela desapareceu deste termo e o desvio padrão é 1 então ele também desaparece desses dois pontos mas eu ainda continuo com o problema se eu tenho uma tabela de integrais para uma única curva que é esta normal padrão o que eu faço com os conjuntos de dados cujos parâmetros não são zero para a média e 1 para o desvio padrão seria possível eu transformar um determinado conjunto de dados em um outro com essas características a partir disso efetuar as estimativas de probabilidades a partir da minha tabela de integral e depois voltar à situação original bom vamos voltar àquele nosso conjunto das idades dos candidatos às eleições no Paraná em 2012 cujos parâmetros eram média 44.9 e desvio padrão 10.98 como eu poderia transformar este conjunto de dados em um outro cuja média fosse zero e o desvio padrão fosse 1 bom se nós nos recordarmos da definição da média como um centro de massa se eu subtrair todos os elementos x desse meu conjunto da média desse meu conjunto eu vou encontrar um conjunto z cuja média é zero por que? lembrando lá da nossa aula número 3 nós sabemos que os erros ou seja a diferença entre os elementos de cada conjunto e a média daquele conjunto somadas vão dar sempre zero então a soma dos elementos desse novo conjunto a soma dos elementos vai ser igual a zero portanto a média desse novo conjunto vai ser zero simulando essa situação lembrando aqui daquele histograma onde nós temos a média em aproximadamente aqui 44.9 calculando essa média só para que nós lembremos 44.9 e o desvio padrão 10.97 .98 eu vou fazer exatamente o que propus no slide anterior vou calcular ou vou determinar um novo conjunto Z que é composto pelos elementos do conjunto original subtraídos da média do conjunto original criei esse novo conjunto Z vamos determinar a média desse conjunto Z ela deveria dar zero correto se eu calcular essa média ela dá algo aqui muito pequeno muito próximo de zero na verdade é zero mas esse número ele tem um erro de arredondamento porque o processador do computador tem um limite na sua precisão então eu utilizei aqui uma função de arredondamento simplesmente para mostrar que isso de fato é zero a média desse novo conjunto Z é zero se eu plotar o histograma deste novo novo conjunto Z observe que aqui a média está em aproximadamente 44.9 se eu plotar um novo histograma eu acho este histograma idêntico quanto a forma mas agora centrado na média em zero contudo se nós observarmos o espalhamento se mantém de acordo com o meu conjunto original eu consegui a primeira etapa a minha média é zero mas o espalhamento permanece igual porque as distâncias relativas dos elementos permaneceram a mesma ou seja calculando o desvio padrão desse novo conjunto eu continuo com o mesmo desvio padrão do conjunto anterior o que é que nós devemos fazer então ora se esse conjunto que agora tem média zero for dividido pelo desvio padrão do conjunto original agora sim este novo conjunto passa a obedecer as duas condições da curva normal padrão isso me garante que a média vai ser zero e essa divisão me garante que o desvio padrão desse novo conjunto vai ser igual a unidade simulando essa situação mais uma vez vamos então criar o conjunto z subtraindo cada elemento do conjunto original da média e depois dividindo isso tudo pelo desvio padrão do conjunto original eu continuo eu continuo tendo um conjunto z cujo a média é zero cujo desvio padrão agora é igual a 1 e observe o que vai acontecer com esse histograma ele vai se transformar exatamente na curva normal padrão com média com média centrada em zero e desvio padrão igual mantendo a mesma relação do conjunto anterior bom agora que nós conseguimos transformar o conjunto original em um outro conjunto z de elementos dentro da minha curva padrão eu posso fazer uso da minha tabela de integrais referentes à curva normal padrão então suponha que nós desejássemos determinar a probabilidade de encontrar um candidato com idade maior do que 60 ou seja cuja probabilidade fosse determinada pela área à direita do número 60 lá no meu histograma mas para que eu possa fazer isso a partir da tabela de integrais da curva normal padrão eu preciso saber qual é o número correspondente ao 60 original nesta curva normal padrão então eu preciso jogar este número nesta equação encontrar o z correspondente e olhar na minha tabela dentro deste z correspondente qual é a área à direita caminhando passo a passo eu tenho que jogar o x na equação encontrar o z correspondente estou fazendo isso aqui embaixo e o cálculo resultante me dá que na curva normal padrão ou no domínio z que é o domínio da curva normal padrão os 60 anos da curva original ou da distribuição original corresponde a 1.38 da curva normal padrão alguma coisa mais ou menos por aqui sabendo dessa correspondência agora basta se o meu desejo é saber qual a probabilidade de alguém ter idade maior do que 60 basta olhar na curva normal padrão qual a probabilidade de alguém ou de um número ser maior do que 1.38 em outras palavras a área à direita do ponto 1.38 na curva normal padrão e essa área está exatamente aqui nesta linha da tabela e corresponde a 0,083 em outras palavras a probabilidade de eu achar alguém maior que 1.38 é de 8,37% que é a mesma probabilidade de eu achar um número maior do que 60 na curva original ou seja encontrar um candidato com idade maior do que 60 anos essa figura nos mostra alguns intervalos de probabilidades da curva normal padrão que são definidos pela média somada e subtraída a múltiplos de desvios padrão por exemplo a média subtraída de um desvio padrão e somada a um desvio padrão define um intervalo que corresponde a 68,26% de todos os eventos desta possível variável aleatória e a média somada a dois desvios padrão e subtraída de dois desvios padrão define um intervalo de 95,44% isso nos vai ser útil quando estudarmos intervalos de confiança nos próximos capítulos do nosso curso e por fim apresento aqui a curva de distribuição acumulada a função de distribuição acumulada que mostra exatamente o que o nome diz as frequências relativas acumuladas na medida em que avançamos aqui no eixo x o exemplo que tratamos há pouco sobre a probabilidade de encontrarmos candidatos maiores com idades maiores que 60 anos pode ser observado nessa curva da seguinte forma maior do que 60 anos está à direita dos 60 e qual é então o trecho ou a faixa ou o pedaço correspondente a esta variação se nós calculássemos aqui com precisão encontraríamos exatamente os 8,37% que calculamos na transparência no slide anterior nesta aula então nós vimos como sair do mundo discreto dos histogramas e migrar para um mundo contínuo das funções de densidade de probabilidade a partir das quais nós calculamos áreas sobre a curva e com isso mensuramos eventos de variáveis aleatórias representadas por essas curvas de densidade de probabilidade obrigado pela atenção e até a próxima aula a próxima aula